E por falar em trânsito, presta atenção na notícia que eu vou trazer agora. Se liga só no que aconteceu no interior do estado. 6h33 agora. Dois adolescentes que estavam vendendo picolé, vendendo sorvete, foram atropelados. Imagem na tela desse caso absurdo e revoltante. Esse atropelamento aconteceu na cidade de Malta, no sertão paraibano. De acordo com a mãe de uma das vítimas, com a mãe de um dos adolescentes atropelados aí, esse atropelamento se deu depois que o suspeito, o cara que estava no volante ali, também adolescente, teria ameaçado o garoto. Agora, o porquê isso aconteceu é o que vai te revoltar ainda mais. A história completa agora na tela do povo. De acordo com informações da polícia, esse caso aconteceu na tarde do último sábado, na cidade de Malta, no sertão paraibano. As imagens são estarecedoras. Mostra o momento em que esses dois irmãos, de 13 e 14 anos, que vendem picolé no final de semana para complementar uma renda, estão com um amiguinho. Esse amigo está numa bicicleta conversando ali na rua. A imagem mostra o momento em que o carro, em alta velocidade, atropela os três jovens que estão conversando, além disso, causando todo o dano, também material, além do físico, a esses meninos. O carro, segundo a polícia civil, era dirigido por um adolescente de 17 anos, que falou com a mãe para pegar o carro, pegar um objeto que teria esquecido no carro. Ela deu a chave do carro a ele e ele seguiu no veículo e atropelou os dois rapazes, os dois adolescentes e também o amiguinho. Essa história toda começa já com a rixa que aconteceu há alguns dias. Nós conversamos com a mãe da vítima, da criança que foi atropelada. Ela disse que os filhos saem para vender picolé no final de semana para complementar a renda familiar, no final de semana apenas, e teria vendido picolé ao suspeito do atropelamento, o jovem de 17 anos. Após vender esse picolé, o jovem ficou devendo 10 reais. Só que o adolescente esperou um momento, não houve o pagamento. Ao encontrar o suspeito em uma pizzaria, chegou cobrando, ele não gostou da atitude, partiu para a agressão, chegou a bater no rosto do adolescente, vendedor de picolé, e por isso mesmo ficou. Dias depois, ele tentou novamente comprar o picolé, passando um pix falso, isso de acordo com informações da mãe. Ele percebeu que ali havia um pix falso, não entregou o produto, e além disso, foi ameaçado. O adolescente teria dito que quando encontrasse ele, iria atropelá-lo. Prometeu e cumpriu, de acordo com a família do adolescente de 14 anos, que foi atropelado no último sábado, recebeu atendimento médico, foi levado para o Hospital Regional de Patos. No Hospital Regional de Patos, ele ficou na UTI, teve uma luchação, no caso, teve uma fratura, tanto na região do maxilar, como também do tórax, e agora retornou para casa, de acordo com a polícia civil. O caso foi registrado na delegacia de Patos, no plantão do final de semana, e vai ser levado para a delegacia de Malta, onde essa investigação deve seguir. Primeiro o cara vai, também adolescente, compra o picolé, fiado, pago depois, não pagou. Aí, o menino que vendeu picolé foi cobrar, ele não gostou de ser cobrado na frente dos outros, aí ficou pé da vida. Na segunda vez, ele vai e tenta comprar no Pix, ou Anderson, que foi negado. Um Pix falso. Sim, aquele Pix programado, você programa e não chega nunca. E estelionato? Crime, na verdade. Aí, o que ele fez? Revoltado, foi lá, pegou o carro da mãe, e ó, atropelou. Passou por cima, e a intenção dele era acertar os dois ali, né? Porque aliás... Tinha um cadeirante também ali, Anderson? A imagem está meio granulada? É um carrinho? Deixa eu ver, volta um pouquinho a imagem para mim, por favor, ô Taubaté. Pode voltar no ar um pouquinho. Ó, 3h22. Ali, um pouquinho a frente, tem um carrinho com as duas pessoas. Olha junto comigo aí, Anderson. Tem um carrinho de picolé aqui, e as duas pessoas. Os dois menores, os dois adolescentes. E aqui na frente, me parece um cadeirante, não é não, ô Taubaté? Ô Papinha, me ajuda aí. Solta devagarinho aí, Taubaté. Solta a imagem. Olha lá, ó. É um cadeirante ali, não é não? Tem uma... É uma bicicleta? Olha, por pouco, sim, por pouco, esse adolescente não atropela três pessoas de uma vez só. Tavam os dois do lado do carrinho de picolé, e tinha uma outra pessoa numa bike. Ah, sim, tá empurrando a bicicleta. É que a imagem tá toda granulada. Tá empurrando uma bicicleta do lado. Por pouco, esse adolescente não atropela os três de uma vez só. O strike, por pouco, ele não mata três pessoas. E o motivo? Não quis vender o picolé. Ou até vendeu, mas foi enganado duas vezes. Tá de brincadeira, hein? Inacreditável.